A banana não tá nada com preço de banana. A prata subiu 10 reais em caixa e a maçã mais de 60%, porque ela era 28, foi pra 80, né? Na Seasa, a caixa da do tipo maçã em um mês foi de 50 pra 95 reais. O seu Guilherme não compra por quilo, prefere a dúzia na feira. Escolhe as mais miúdas, que são mais doces e mais baratas. Tinha de 4 reais e de 5. 3, 4 e 5. Eu preferi comprar de 3, porque a gente compra mais volume, a gente compra mais, né? A gente compra, aí vai pra comer hoje, amanhã e depois. Esse mercado de frutas, verduras, legumes é sempre uma surpresa. Um chuchu, por exemplo, que nunca teve graça, agora, por causa do preço, passou a ter. A caixa de 22 quilos caiu de 120 pra 60 reais. Hoje deu pra levar o chuchu. Deu, porque barateou um pouco, né? Eu levei o tomate, mas não levei, porque estava mais caro, né? Aí eu deixei o tomate de lado. Os preços também estão mais doces pro mamão, melancia e abacaxi. Mas começam a ficar picantes na cebola, que o quilo passou de 2 pra 3 reais. A batata inglesa, de 2,80, foi pra 4 reais. Ou seja, a saca de 50 quilos, de 140, passou pra 200 reais. Na sequência, vem o tomate, repolho, vagem, que subiram, em média, 2 reais o quilo. Alface também. O palito foi de 5 pra 7 reais. Ainda a beterraba e a abobrinha estão na lista dos que encareceram. Essa longa estiagem que teve aí, alta temperatura, baixa umidade, tudo isso trouxe um comprometimento para algumas culturas. E hoje nós estamos aí registrando no mercado, pra essas culturas, valores bastante acima do normal. E a banca tem tudo que subiu de preço. Tem tomate, tem repolho, beterraba, batatinha. No entanto, os clientes estão sempre levando baciadas. O motivo disso? Uma espécie de promoção, tudo vendido por pacote. E o anúncio disso, a gente escuta de longe. Olha aí, pessoal, 7 pacotão por 10, ó. 11 por 15, 14 por 20, de tudo, ó. Renato disse que assim se garante uma variedade de produtos. E se compra sem desperdício, o suficiente pra semana. 20 reais a pessoa passa a semana. Como ela vai comprar pra escolher, 20 reais é pouca verdura. Então, nós fizemos essa estratégia no pacote e os clientes gostaram. E nesse sobe e desce de preços, sobrou pra um queridinho dessa época. É que segundo o seu José, como literalmente já está acabando o piqui do Goiás, o preço do letro, em média 10 reais, não deve continuar assim por muito tempo. Na hora que chega o de Minas, a tendência é subir, né? O freto encarece muito, né? Aí a tendência é subir mesmo. Dá pra janeiro e começa a subir.